Olá, querido amigo, querida amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus aí na sua vida. Eu espero que você já tenha, durante a sua vida, que você tenha recebido muitos presentes. Mas sabe, quando Deus dá um presente pra gente, é um presente eterno, é um presente que é só bênção, é um presente que é só proteção, é um presente que cuida, é um presente que acolhe, é um presente que abraça, é um presente extraordinário, é isso mesmo. Qual é o presente que Deus quer te dar? Eu tenho certeza que Deus tem um presente pra te dar aí. Deus tem um presente pra te dar. Você está preparado pra receber esse presente? A Bíblia diz que existe mais alegria em dar do que receber. Você já deu algum presente especial pra alguém? Eu me lembro quando a Sofia era pequenininha, qualquer bujinganga pra ela era um mega presente. Ela gostava muito de slime, você sabe o que é slime, né? Aqueles negócios de cola aí, que foi uma febre, não sei se ainda está por aí, essa febre, a Sofia já cresceu um pouquinho, mas olha como ela amava. Você dava um balde de cola pra ela, era a alegria da vida dela. Coisa, às vezes, simples, barata, mas que trazia tanta alegria. Às vezes o presente que a gente mais quer, o dinheiro não pode comprar, né? Às vezes a gente quer saúde, porque o dinheiro pode comprar um plano de saúde, pode comprar até um hospital, compra até o plano de saúde, mas não compra a saúde de ninguém. Deus tem presentes pra você. Você sabia que às vezes a gente tem vontade de dar presente pra um filho, mas o filho não está preparado pra aquilo? Às vezes, né, eu fico imaginando assim um pai que seja rico, talvez ele tenha dinheiro pra comprar um carro pro filho, mas talvez o filho não esteja preparado pro carro. Às vezes Deus tem bênçãos na sua vida, mas talvez você ainda não esteja pronto para a bênção. Deus teve que preparar Moisés 40 anos no deserto, para poder dar a ele a bênção da liderança para soltar o povo de Israel do Egito. Deus teve que primeiro prepará-lo para depois dar a ele esse presente extraordinário de ser o libertador do povo de Israel. Sabe, Deus teve que preparar José antes de colocá-lo como governador do Egito. Ele teve que ser vendido, ele teve que ir pra cadeia, ele ficou lá mais de dois anos no cárcere, esquecido pelo copeiro, esquecido por todo mundo, preso injustamente, mas Deus estava preparando ele para uma bênção muito maior. Nos momentos de dor, você pode ter certeza, Deus está preparando você, eu não tenho dúvida disso. Se você não me conhece, meu nome é Ivan Saraiva, eu gravo vídeos todos os dias aqui, e faço uma oração no final, fique comigo aqui até o final. Hoje nós vamos ler o livro de Salmo, no Salmo 71, no verso 3, que apresenta qual é o presente que Deus quer dar para você hoje. Olha só o que diz aqui. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu possa sempre ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. aqui, Davi está pedindo um presente, Senhor, seja o Senhor a minha rocha. Davi não queria que os braços dele fossem a rocha dele, ele não queria que a habilidade dele com o arco fosse a rocha dele, ele não queria que o dinheiro fosse a rocha dele, ele não queria que o exército fosse a rocha dele, ele não queria que a sabedoria fosse a rocha dele, Davi queria que Deus fosse a rocha, onde ele sempre pudesse ir e ali estar seguro. Amigo, se você não faz de Deus a sua rocha, você está construindo toda a sua vida sobre a areia, e mais, você está trazendo seus dependentes com você para a areia. Jesus Cristo falou uma parábola, onde ele ensinou, olha, o louco, ele constrói a sua casa na areia, só que a areia, meu amigo, ela se move, os ventos vêm, as águas vêm, vai cair, essa casa vai cair, não se constrói uma casa na areia, a areia, ela se move, olha, a casa vai cair, então o prudente constrói a sua casa onde? Na rocha, ali é firme, ali é sólido, se você está construindo sua vida como a base, o casamento, você está perdido, está perdida, tem gente que coloca todas as esperanças, toda a projeção de felicidade, toda a projeção no futuro, no casamento, você não entendeu o que é casamento, casamento é uma construção, onde você é desafiado todos os dias, a se tornarem compatíveis, e às vezes isso não é possível, sabe, você não pode colocar no outro, a projeção da tua felicidade, tem gente que projeta nos filhos, tem gente que projeta na empresa, tem gente que projeta na promoção do trabalho, qualquer coisa, que não seja Jesus, a tua rocha, amigo, você está construindo na areia, sabe qual é o maior presente que Jesus pode te dar, no dia de hoje? Ele mesmo, o maior presente que Jesus pode te dar é Ele, porque Ele é a tua manutenção, Ele é a tua saúde, Ele é a tua salvação, Ele é o teu perdão, é Ele que vai resgatar você desse mundo mau e vil, por isso, amigo, eu me pergunto, qual foi a última vez que você orou, pedindo para que Jesus, fosse seu maior presente, qual foi a última vez, que você clamou ao Senhor, e disse, pai, eu preciso de ti, pai, por favor, eu quero que o Senhor seja o meu presente, o meu presente, é amigo, a gente precisa saber pedir os presentes, tem gente que pode pedir Jesus como presente, mas pede sabe o quê? Para acabar com as dívidas, grande coisa, você vai acabar com as suas dívidas, vai ter o seu pedido atendido, e daqui a pouco vem mais dívida aí, mais boleto e mais conta, sabe, Jesus é sendo sua rocha, Ele é o seu lugar seguro, Ele é o dono do ouro, o dono da prata, Ele é o dono do ar que você respira, é dono da sua saúde, por isso, busque comunhão com o Senhor Jesus, busque verdadeiramente intimidade com Jesus, é isso que faz a vida valer a pena, é você acordar e saber que existe um Deus no céu, que olha por você, que olha pelo teu filho e pela tua filha, quando você não está do lado deles, um Deus que consegue reverter o quadro, que o médico não consegue reverter, isso faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa, quando Jesus é o primeiro, o último e o melhor em sua vida, querido, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lar, Sabe, lar não é um espaço físico, lar é um sentimento, um sentimento, eu espero que você tenha um lar, não uma casa, casa, qualquer pessoa pode ter, até um ladrão pode ter, mas um lar, é a base, onde tudo acontece, querido, que o Senhor esteja com você, e se esse vídeo te abençoou, vem aqui embaixo, fiz minha parte, eu gravei, editei, coloquei aqui para você, agora é a sua parte, vamos juntos pregando o Evangelho, isso aqui é um ministério, esse canal aqui é um ministério de todos nós, então vem aqui embaixo, compartilhe, leve esperança às outras pessoas também, vamos juntos orar, bondoso Pai, dê um lar, a essa pessoa que está assistindo, cuida dela, salve-a, proteja, esteja ao lado dela, seja o socorro bem presente, entregue os presentes que o Senhor tem, mas sobretudo, que o maior presente, Jesus, seja uma realidade na vida de todos nós, é no nome dele que oramos, amém. E lembre-se sempre amigo, Deus é a sua força e fortaleza, e é ele quem desembarassa perfeitamente, o seu caminho. Amém. Amém. Amém.